Eu... Outra coisa que eu gosto de ver é o UFC. É, é, é... Eu adoro UFC, cara. Eu não gostava. Eu não sei vocês. Eu odiava UFC. Falar, puta, isso é uma barbaridade. As pessoas lutando assim, pelo amor de Deus. Em 2015, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Pô, será que a gente não evoluiu nada nesse tempo? Eu odiava UFC. Até o primeiro dia que eu assisti uma luta, que o primeiro soco o cara deu no outro, eu falei, mata ele, mata, mata ele! Chuta a porra da boca dele, cara! É incrível, porque isso meio que desperta um assassino que existe em ti, que tu nem conhecia, cara. De repente, eu queria que o cara morresse, só porque ele tava de sunga, sabe? É louco isso, cara. O UFC é um esporte onde os caras lutam até a morte por causa de dinheiro. Isso é proibido com galinha. Ai, gente, vamos comprar o PPV e vem em família. Vamos lá. É engraçado. O UFC, cara, e eu não consigo saber por quê que o juiz acha que tem alguma autoridade. Porque ele é um cara, no meio de dois malucos, dispostos a lutar ali até a morte. Tem um juiz que é mais fraco do que os dois. O que ele acha que ele vai fazer? Mas os dois caras estão se espancando lá. Os juiz falam, para! Os dois viram e falam, não! Vai fazer o quê agora? Eu falo assim, não, então, poxa vida, então... Então, segue. O Anderson Silva, cara. O Anderson Silva. Todo mundo ama o Anderson Silva. Mesmo depois da canelada que ele deu. E, nossa, aquilo ali foi perturbador, cara. Aquela imagem não sai da minha cabeça, aquela canelada ali. Jesus do céu, cara, parecia uma borracha velha. O bagulho fez assim. Eu nunca vi, cara. Ele coçou a coxa com o dedão. Ele fez assim... Meu irmão, para com a luta. Tu tem filho, meu irmão. Chega! Essa última luta dele, eu tinha certeza que ele ia chegar assim. Anderson Silva! Ah!